Oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo! Quem aí de vocês tem micose nas unhas? Bom, já presta atenção nessa dica, que essa foi uma das dicas que aliviou bastante a micose do pé do meu filho. Então, eu tinha que compartilhar aqui com vocês, né? Olha só, nesse recipiente, eu vou colocar o soro fisiológico, tá? A quantidade vai ser aí mais ou menos de uma colher de sopa. Vai meio a olho mesmo. Aqui, gente, eu tenho água oxigenada, volume 40. Aí você fala, ah, eu tenho a 10, eu posso utilizar? Pode, gente, mas a 40 é melhor, porque dá um resultado mais rápido, principalmente se a tua micose já está de uma forma bem avançada, tá bom? Mas pode sim utilizar o de 10. Eu coloquei aqui, tô colocando uma tampinha apenas. E sim, gente, é muito simples de fazer, muito fácil. E muitas vezes, por ser simples e fácil, é que as pessoas não dão nada pela receita e acabam aí que não fazem. Mas depois que faz, em curto período de tempo, tu vai ter resultado. Testei muitas coisas antes de descobrir essa receita que realmente funciona. Depois de colocar água oxigenada, é só a gente mexer direitinho, tá? Olha só, e sair aplicando. Eu aconselho você a aplicar com a ajuda de um... Se você já está com a região bem inflamada, bem feia, aplica com algodão, tá? Porque cada unha você vai passando um algodão diferente, tá bom? Mas aqui eu estou passando com o pincel, porque como vocês podem ver, a unha já está boa mesmo, tá? Vou, inclusive, fazer um próximo vídeo mostrando como que estava antes. É que eu realmente estava procurando aqui no meu computador esse vídeo e ainda não encontrei. Mas eu sei que não apaguei, então eu vou encontrar. Para mostrar o antes e depois, né? Vocês que acompanham a gente aqui todos os dias, vocês vão ver esse vídeo aí pelos próximos dias, tá bom? Depois que você passa a receitinha, deixa secar nos seus dedos, tá? Deixa secar e é importante que você passe pelo menos três vezes por dia. De manhã, à tarde e à noite. Lembrando que não é bom você expor ao sol com a receita na pele. Então, tenta manter-se mais dentro de casa, tá bom? Durante a hora que você estiver utilizando. O ideal é sempre retirar na hora do banho, tá? E cuidado para não manchar os dedos aí. Se você for se expor ao sol, você pode manchar seus dedos. Até por isso é bom também passar com algodão, porque você vai com mais precisão em cima da micose do que com o pincel, como eu estou fazendo aqui, né, gente? Conta para mim nos comentários há quanto tempo você tem micose de unhas. Porque esse tempo vai acabar por aqui, porque é com essa receita que você vai realmente aliviar, melhorar e recuperar aquela unha, gente. Faz isso e depois volta para me contar. Gente, eu fico tão feliz quando vocês voltam contando como que foi a experiência de vocês, pois acaba gerando credibilidade até para as próximas pessoas que estão chegando no vídeo, que estão vendo pela primeira vez. Então, depois que usar, volta aqui e conta para a gente o teu resultado, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui. Ó, resultado, 5, 7 dias, você já vai ver sim uma enorme diferença. Você vai fazer todos os dias até você perceber que já chegou no ponto ideal de não precisar mais fazer. Se inscreve aqui se você for nova, compartilhe nossos vídeos aí no grupo da família, que eu sei que você tem. E, gente, deixa um like que ajuda muito o nosso canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Até um próximo vídeo e tchau, tchau para vocês!